Final Fantasy XIV é um dos MMORPGs mais jogados da atualidade, e apesar de falar várias vezes sobre ele aqui no canal, ainda não tinha tirado um tempo para focar no jogo e trazer conteúdo sobre o mesmo. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo apresentando o modo gratuito do game, e o outro vai mostrar as primeiras impressões, como eu faço geralmente com todos os jogos. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E para você que está chegando por agora e ainda não é inscrito, que tal se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos? Assim, além de ficar por dentro das novidades em MMOs, RPGs e vários outros estilos de game, você ainda me ajuda demais, tudo isso com dois cliques. Então sem perder tempo, procura aí um lugar confortável para se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa! O game que atualmente está presente no Playstation 4 e para PCs, sofreu uma mudança recente com a entrada da atualização 5.31, tornando assim possível que os jogadores pudessem fazer um teste mais consistente do game, alcançando níveis mais altos e sem ter que pagar a temida mensalidade. Para quem não sabe, temos aqui um sistema em que, além de ter mensalidade que varia entre 13 a 15 doletas por mês, ainda temos que comprar as expansões, prática essa que é bem parecida com o que o World of Warcraft adota como modelo de negócios, e que eu também já disse dezenas de vezes que não concordo, principalmente porque a gente tem obras magníficas por aí podendo ser jogadas gratuitamente. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tá fudido meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Até então, o limite máximo que um jogador podia chegar era o nível 35, e aí ficaria preso ali pra sempre, ou até optar por pagar uma mensalidade e comprar sua primeira expansão. Aqui temos Shadowbringers e Stormblood como compráveis, já que as outras não são mais pagas, digamos assim. Com o novo patch, o nível sobe pra 60, e não somente isso. Os novatos vão poder jogar a história inteira do jogo base e a sua primeira expansão, Event Sword, o que com certeza é bastante conteúdo, considerando que o período de testes não tem uma contagem de tempo, então dá pra curtir bastante casualmente. Ainda sobre o conteúdo incluso, a primeira expansão, a Real Reborn, traz coisas pertinentes a um verdadeiro MMO, com apresentação de mecânicas clássicas do gênero. Enquanto o Riven Sword foi onde realmente o jogo começou a brilhar e ter um destaque no conteúdo PVE, pois nesse capítulo tivemos a introdução de três novas classes e uma trama no melhor estilo, Game of Thrones, envolvendo políticas regionais, tragédias e até dragões. Só não tem a Dracarys. Dependendo do seu estilo de jogo, esse conteúdo poderia te garantir um bom tempo concentrado no game, apesar das restrições impostas a jogadores gratuitos, como o fato de não poderem ter conversas no privado com outros players, nem fazer trocas, não poder jogar partidas pra conseguir ranking no PVP, e mais uma lista de proibições, a criação de personagens é completa, e você vai ter um mundo quase inteiro pra explorar livremente. Eu disse quase. Pros fãs da franquia, que a propósito é pra quem esse jogo é inteiramente feito, Final Fantasy XIV é como estar em casa novamente, então espere ver elementos conhecidos de outros jogos da franquia, como as raças e até os chocobos, aqueles pintões amarelos que estão presentes em quase todo o game da série, e que ganhou um game só dele pro Nintendo Switch também. No fim das contas, caso você jogue até enjoar e ache que o game não tem mais nada pra te oferecer, basta tirar a carteira do bolso e adquirir as outras expansões, que acrescentam mais conteúdo rico ao jogo, que é enorme como um todo. A propósito, Shadowbringers teve um score de 91% no Metacritic, que é o site onde os jogos são pontuados de 0 a 100 pela crítica especializada. Então se você curtiu o game, não vai se arrepender de colocar as mãos nessa belezinha, pode ter certeza. Infelizmente, como eu disse no início desse vídeo, o game tá disponível por enquanto somente pra PS4 e PC, já que a Microsoft anda pisando em ovos antes de fechar um contrato com a Square, e permitir que o crossplay chegue à plataforma livremente. Então pros amigos do Xbox, resta esperar o tio Phil amolecer o coração, né? Bom pessoal, não entrei em muitos detalhes sobre o game, pois como eu disse, vou trazer as primeiras impressões dele logo logo. Então lá eu consigo mostrar melhor o que o jogo tem a oferecer. Vou deixar o link na descrição, pra que vocês possam fazer o download através tanto do próprio site, quanto pela Steam, e as especificações vão aparecer na tela neste exato momento. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, caso eu tenha ajudado de alguma forma, deixa aquele like aí, vai, um comentário no vídeo, isso já me ajuda demais com o algoritmo da plataforma. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistirem, valeu, falou, é nóis! Tchau, tchau, tchau!